MÚSICA Nós estamos abrindo esse bloco aqui Na transição de posse da Secretaria de Desenvolvimento Do Governo do Estado de São Paulo Lá do Paulo Alexandre Barbosa Que acaba sendo impostado Muita gente veio parabenizar Veio dar um abraço, desejar sorte Se predispor a ajudar Isso é muito gostoso e começa com muita entusiasmo Com certeza, começamos bem Com uma energia muito positiva As pessoas aqui presentes, amigos Que vieram nos prestigiar E nos incentivar nesse grande desafio Que é a área social do Estado de São Paulo O governo tem como dirigir o fim Cuidar das pessoas sempre Com todos os projetos, políticas Aqui na área de desenvolvimento social Nós vamos cuidar das pessoas que mais precisam Das pessoas mais necessitadas E é isso que nós vamos fazer Apesar de muito jovem O Paulo tem só 31 anos Ele já adquiriu larga experiência Em várias áreas Já foi secretário de junto Do governo do Estado Na Secretaria de Educação Deputado estadual Foi o deputado estadual Que mais verba trouxe Para a área assistencial Quer dizer, aproveitar dessa juventude Aliada à experiência que você já adquiriu E realizar um trabalho importante E uma pasta que tem fundamental importância também Geraldo Alckmin Dedica muita atenção a essa pasta Com certeza Foi uma honra ter recebido esse convite Do governador Geraldo Alckmin A quem eu quero agradecer Novamente pela confiança Tive o prazer de fazer parte da sua equipe No último governo em 2006 Como secretário de João da Educação E agora como secretário Da área de desenvolvimento social Tenho certeza que essa etapa Aqui na Secretaria Vai ser um grande aprendizado Do ponto de vista profissional Sem dúvida alguma Mas sobretudo do ponto de vista pessoal Como ser humano Aprender com as pessoas mais simples As pessoas que mais precisam do governo E é por elas Que nós vamos trabalhar com muito afinco E eu estou bastante motivado Para esse desafio Claro que a Baixada Santista Comemora demais A nomeação não só do Paulo Alexandre Mas também do Bruno Covas Do Márcio França Como secretário do governo Do estado de São Paulo Do estado mais importante do país Mas o Paulo já Realizou isso Como deputado de estado Certamente vai realizar também Como secretário Ou seja A atenção voltada Para todos os municípios Até porque Na tua eleição como deputado Você foi votado Em praticamente todos eles Com certeza Sem dúvida alguma Pedro Como secretário de estado Nosso trabalho Está voltado Para todos os 645 municípios de estado Mas eu digo sempre Os olhos estão voltados Para todos os municípios Mas o coração Continua morando em Santos Morando na Baixada Santista Sem dúvida alguma É a região que nós temos o carinho Temos obrigação de trabalhar Tive a honra de ser o deputado Mais votado da história da Baixada E eu vou retribuir Essa confiança Com muito trabalho Com bastante resultado Com recursos Investimentos do governo do estado Para melhorar a vida das pessoas Que vêm na Baixada Santista Bruno Covas, claro Estaria aqui prestigiando Naturalmente o amigo Paulo Alexandre Parceiro Também eleito Com uma votação expressiva E o Bruno que hoje pela manhã Recebeu a pasta do meio ambiente Olha, foi um prazer muito grande O convite Do governador-geral do órgão Para assumir a pasta Com a do meio ambiente E hoje pela manhã A gente fez a nossa transmissão de cargo Eu e o Paulo Até o mesmo dia O pessoal da Baixada Só para pagar uma vez O pedágio Interessante Essa integração Deve continuar Desde hoje O momento dessa transmissão de posse Deve continuar Pela gestão inteira Do governo estadual Porque não existe realmente Tem uma aproximação muito grande Tem essa questão Da representação da juventude Na política do Brasil Não, e apesar de serem duas pastas É o mesmo governo Sim Então a gente precisa conversar Se a gente pensa em qualidade de vida Na população Se a gente pensa Nas pessoas que precisam Da existência do Estado Para ter uma oportunidade de vida A gente está falando De desenvolvimento social A gente está falando De meio ambiente A gente está falando de habitação Então são pastas Que precisam conversar Pensando na qualidade de vida Das pessoas Me faça uma panorâmica Da tua avaliação Muitas pessoas questionaram O fato de você O Márcio França E o Paulo Alexandre Que foram eleitos Como deputados Pela baixada Vocês dois como estadual E o máximo federal E estarem hoje Participando do time Do executivo Muitas pessoas falaram A baixada Pede representatividade Na Assembleia Como é que você vê isso? Olha, eu acho que em 2010 As pessoas me avaliaram Pelo meu trabalho Nos últimos quatro anos Em 2014 Elas vão me avaliar Por todas as escolhas Que eu fiz De 3 de outubro até aqui Que eu vou fazer até lá A gente não precisa Sair do cargo A gente fica licenciado Então, já combinei Com o governador Geraldo Algo Qualquer votação importante Na Assembleia Envolvendo a Baixada Santista A gente volta para a Assembleia Participa da votação E aí retorna Existe essa possibilidade? Claro A gente está licenciado A qualquer momento Podemos voltar para a Assembleia Para uma votação importante Que envolva a Baixada Santista E que o nosso voto Possa fazer a diferença Não hesitei em aceitar Não por um projeto pessoal Mas pela confiança De que poderemos fazer mais E melhor Pelas milhares de pessoas Que hoje se encontram Em situação de vulnerabilidade social O prefeito Papa também subiu a zerra Para acompanhar aqui A transmissão de posse Da Secretaria de Ações E Desenvolvimento Social Que está sendo assumida Pelo nosso Paulo Alexandre Barbosa Qual a importância, Papa Para a Prefeitura Não só do Paulo Alexandre Como secretário Mas nós temos três Representantes de Santos Compondo a Secretaria Do Governo do Estado Esse é um momento Muito rico Da história política Da nossa região Você bem sublinhou Aqui são três nomes Da Baixada Do litoral de São Paulo Compondo o secretariado Primeiro secretariado Quer dizer Entrando junto com o governador Num momento Muito importante Da história desse Estado E em áreas Pedro Que são estratégicas Sem dúvida É muito interessante A possibilidade De nós termos Duas figuras Que se conhecem Que se respeitam Que conhecem Profundamente o litoral Trabalhando em conjunto Nessas duas matérias Turismo e meio ambiente E no caso É o Márcio França E o Bruno É o Bruno O Márcio E agora aqui na posse Do Paulo Do Paulo Alexandre Barbosa Numa área Que eu diria É de importância nacional Desenvolvimento Social Assistência social Papa politicamente Você entende que hoje A política nacional Ela vive um momento De integração Entre as três esferas Os governos municipais Estaduais E o governo federal E isso Vai ser costurado De forma melhor ainda Por essa corrente Esse novo sangue Que está chegando Compondo os governos Eu acho que a constatação Que se chega É que sem Efetivamente Uma relação Pactuada Entre governo federal Os diversos ministérios Governo dos estados E os municípios Sem o pacto federativo Funcionando para valer Sem interferência partidária O Brasil não tem chance Não tem futuro Acho que nós chegamos Finalmente Talvez até demoramos Um pouco Para atingirmos Esse nível De maturidade política Mas hoje Você realçou bem Hoje isso é realidade Terço Garcia Nossa Márcia Papa Garcia Prestigiando Aqui a posse Na verdade É a transmissão de cargo Não é Terço? Na Secretaria de Desenvolvimento O Paulo Alexandre Assim como ele O Márcio França Assim como ele O Bruno Cobras Representando muito bem A nossa região Já o Dalglin Prestigiando a Baixada Sem dúvida O governador Deu uma demonstração De que se interessa Pelas coisas da Baixada E deu peso governamental A Baixada Santista Politicamente Isso é muito importante E sinaliza Um futuro próximo Muito próximo De um desenvolvimento Excepcional Para a Baixada O mais importante De tudo isso Todos os três Têm a compreensão De que as coisas Acontecem nos municípios O governo do estado É um canal Evidente Da maior importância Mas o cidadão Mora na cidade E as coisas Acontecem via município E olha que são Três nomes No primeiro secretariado O que enaltece A representatividade Da região Agora Márcia Essa pasta De ação social Que agora passa a ser Pasta somente De desenvolvimento social Ela tem uma proximidade Muito grande Com o Fundo Social De solidariedade E o Paulinho Já participou Com a Lua Alckmin E com todos vocês Presidentes de fundo Da Baixada E muitas ações Quer dizer Tem experiência Para isso Eu como secretária Municipal De assistência social De São Vicente Estou muito feliz A política nacional Da assistência social É uma política nova E que precisa De pessoas Com o perfil Do Paulo Arrojada Comprometida Que tem uma força Para a gente Aproximar Da população vulnerável Toda essa política Desenvolvida aí Nos três últimos anos E a gente precisa Mostrar Quantos projetos E programas O país já Tem na mão Mas ainda Precisando De uma alavancada Para aproximar Esses programas Do público alto Deixa eu colher a palavra Aqui da Valéria Rosenberg Ela que é da Proeco Uma das entidades Que veio prestigiar Essa transição Essa passagem De cargo Da Secretaria de Desenvolvimento Do Estado de São Paulo Com o nosso Paulo Alexandre E várias entidades Estão aqui E a esperança Que essas entidades Depositam um bom trabalho Do Paulo Alexandre À frente dessa secretaria É muito grande Não é Valéria? Sem dúvida alguma O Paulo é uma pessoa Um profissional Acima de qualquer comentário Ele tem acompanhado O trabalho Com muito afinco Não só aqui em São Paulo Mas principalmente Na nossa Baixada E nós temos A menor dúvida Realmente é só Uma continuidade do trabalho Ele veio para ficar mesmo Ele tem feito a diferença E principalmente na vida De tantas instituições Na nossa Baixada É bom mencionar Que o Paulo foi durante O seu mandato Como deputado estadual O último mandato O deputado que mais Conseguiu verbas Para entidades Assistenciais Chegando próximo Dos 10 milhões de reais Ou seja Dando aí atenção Não só à Baixada Santista Mas a todo O Estado de São Paulo Que ele hoje Fez questão de trazer Durante o seu empossamento Algumas apresentações De grupos Que são formados Em entidades assistenciais Um deles foi o grupo Sinfonia de Cubatão O outro A própria ProEco Que rezou Um maracatu Aqui hoje Exatamente Hoje nós fizemos Apenas uma homenagem Uma pequena homenagem Ao Paulo Que na realidade Ele vem nos apoiando Já há alguns anos Tanto com o trabalho Junto aos jovens Quanto a geração De rendas famílias Que não adianta Você apenas trabalhar Criança e adolescente Se você não fizer Um trabalho de fato Com as famílias E o Paulo Tem sido um grande Parceiro nosso Olha aqui Paulo Gomes Barbosa O responsável Por tudo isso O filho seguiu Os passos do pai E hoje Com muito orgulho Paulo vendo o filho Ser empossado Como secretário De desenvolvimento Social de Estado Meu caro Pedro Alcântara Tudo bem A satisfação É para nós É verdade Você que é amigo dele E eu como pai Tanto é que a casa Está lotada Com muitos amigos Que vieram abraçados De Santos E a gente comentava Paulo Que a indicação O convite Pelo Geraldo Alckmin Ele não se deu Pelo fato De abaixar De Estado de desenvolvimento Ele não se deu Pelo fato Dos 215 mil votos Que o Paulo tem Mas pelo trabalho Que o Paulo realizou Não só Como deputado Mas também na Secretaria De Educação Foi um reconhecimento Desse trabalho O Paulo na Secretaria De Educação Como ele junto Quem realmente Trabalhava na educação Era o Paulinho Embora o Xalita Seja o secretário Mas o Paulinho Que fazia O Paulinho era o braço direito dele Que coordenou Escola Família O gestor da coisa pública E naquele governo No primeiro governo Do Alckmin A única secretaria Que foi aprovada Pelo Tribunal De Educação Sem restrições Não posso deixar De mencionar aqui O respeito Que todos Que foram A tribuna Se pronunciar A respeito Do Paulo Alexandre Demonstraram também Um baita respeito Pelo Paulo Gomes Barbosa Que foi prefeito Santos Que foi vereador Que tem uma história Rica de vida Isso também Tinha-se de orgulho Saber que há Um reconhecimento Ainda dos políticos Recém-eleitos Políticos novos Eu sei Mas eles sabem Que eu sou o pai do Paulinho Naturalmente eles querem Jogar um pouco de confeta Em cima de mim Jogar um pouco de confeta Em cima de mim Eu já não estou precisando Mais de confeta O que eu preciso Efetivamente É que torçam Pelo meu filho Que ajudem Pelo meu filho Que é um homem Que tem o meu caráter Que é decente Que é honesto E que eu quero É que ele trabalhe E daqui nós vamos Encerrando o programa de hoje Muito obrigado Pela audiência De todos vocês E os convido A entrar em nosso site No www.pedroalcantra.com.br Por lá Conhecer As novidades Do nosso programa Rever as matérias Que nós apresentamos Aqui em nossas edições Muito obrigado A audiência Até a próxima edição